Olá pessoal, eu sou o Rafa Motto, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com Clash Royale meus queridos E hoje chegou o diazinho pra pegar esse emote exclusivo aí do Goblins, vestido de bárbaro, que tá sensacional esse emote, brabíssimo ok Eu tinha prometido que eu ia fazer esse desafio com vocês aqui né, que eu ia batalhar, então sem mais delongos vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Porque só aqui eu pego todos os passes, bloqueio todos os pins, olha só quantos pins eu tenho, sensacional mesmo, isso tudo é por vocês, tá bom pessoal, pela família do canal E olha só quantos skins de torre que eu também tenho, eles na verdade estão aqui ó, nesse segundo aqui, olha só, sensacional E no vídeo passado, vocês não viram, eu desbloqueei essa torre aqui, comprei aí também o emote do nosso querido Goblinzinho Goblinzinho Macumbeiro aí, cadê ó, está sensacional o visual de emote dele aqui ó, sem mais delongas cara, então sem mais enrolações, bora lá Ó, o emote, ele é exclusivo porque tem essa áurea brilhando né, em volta dele, então ele não vai voltar na loja O emote do Goblin Macumbeiro, pra quem tá perguntando, talvez volte na loja daqui alguns meses, vai demorar um pouquinho sabe, porque é sempre assim Lança a oferta, pra você conseguir agora, é mais caro obviamente né, ele vem com o baú mágico lá Então, a oferta é basicamente por você conseguir antes né, mas se você quiser esperar por 250 ele vai voltar sim Então, sem mais delongas cara, bora batalhar, esqueci de mostrar meu deck mano, esqueci de mostrar meu deck pra vocês velho Tá, vamos lá Douglas, um BR aqui hein, show Então, vamos destruir o Douglas, BR contra BR, tá com a skin de torre aí, tá, vamos lá Esse é basicamente meu deck, eu estou usando os dois gigantões aí, que é o Gigante Goblin E, não deu nenhuma pancada, show E, o Esqueleto Gigante né, junto com o Rei Esqueleto né, então tá, apelãozinho meu deck hein Esse Goblin com o Dardo ele é essencial, tá bom, o Goblin com o Dardo ele é absurdo de bom E, Exército, Esqueletos e Ganga de Goblins também cara, então vamos mandar um Emote Zero aqui O foda de mandar Emote é que vocês viram né, aí eu não pude sacar a habilidade dele, olha lá, ele tá usando Torre de bomba, show Show de bolas, é tudo que eu precisar, quem que usa esse lixo, fala pra mim O cara errou aí no barril, mas ele voltou mesmo assim cara, como assim, pelo menos Não foi acertado pelas bombas ali né, velho Uma coisa positiva, e nosso gigante vai acertar na torre de novo, isso é o que importa A bomba chega lá velho Chegou, se fudeu cara, agora eu já vou atacar do outro lado Que aqui o bagulho é louco, olha aqui o Emotezinho que eu ganhei no Clash No Pass Royale, que eu gemei Eu gemo todos os passes galera, eu gemo todos os passes E vamos vencer esse Emote rapidão, facião ali Nem usei, nem usei o Esqueleto ainda, vou colocar ele aqui pra esquerda Esquerda, Esqueleto, mano O visual dessa carta é muito brabo né, olha só Ah, como fala A capa dele né mano, muito fantasma agora, muito brabo Brabíssimo mesmo, tá bom Vamos levar uma pancadinha ali, mas nada demais Tô afim de invocar meu exército, porque senão ele vai morrer à toa Exército ajuda a dar um daninho na torre ali Se ele não colocasse esse Goblin aí né, mas vamos defender com esse Gigante aqui E tem que ser rápido, porque esse Goblin com Dardo, ele é perigoso pessoal Ele é muito rápido, tá vendo Flash forwarders para ajudar na defesa ali Tamo espancando carinha, espancando, espancando Os lanceiros já mataram o Goblin com o Dardo do cara, a gente vai pra três coroas Quero nem saber meus chatos Nem saber, não vou deixar você levar nenhuma coroa Espero que ele não consiga levar né Ufa, quase conseguiu ver Invoca o exército dos mortos e ganhamos Ganhamos o Emote Zera Sensacional cara, sensacional Eu queria muito o Emote exclusivo Do Fantasma Real, aquele com a gema velho Sabe, mas tem que ter Tinha que já ter completado um ano de Clash lá Não lembro quanto tempo que era Tipo, tinha que ter jogado o jogo desde o início quando lançou E eu fiquei um ano antes Depois de lançar, tá ligado, Clash Royale Mas olha só, uma derrotinha só A gente já conseguiu cara, sensacional Vamos já usar o nosso Emote E finalizar o vídeo aqui Cadê, ó, tá bonitinho agora Agora tá da hora, sensacional Eu só não gostei muito da dublagem desse Emote Ah, ficou uma menina Parece a sua voz de uma menina, não parece um Goblin não Muito estranho isso aqui Ô Supercell, vamos dublar direito esses Emotes aí, pelo amor de Deus Mas, esse Goblin é um personagem que já veio Nas animações de Clash Royale anteriormente Você conhece todas as animações, cara Vale a pena vocês conhecerem Porque é muito engraçado É uma animação melhor do que a outra e eles mandam muito bem nas animações em 3D É bem bonitinho mesmo o gráfico E a criatividade que eles usam Então, se vocês quiserem Aí, na temporada que basicamente Basicamente a gente já terminou essa temporada Porque já veio as ofertas especiais Mas, temporada que vem nós estamos aí, cara Será que vai ter aquela caixa nova? Será que vai ter alguma coisa? Alguma novidade? Independente Eu vou pegar aquilo com vocês É nóis, pessoal Falou! E aí E aí E aí E aí E aí